Salve salvei, naquele pique, cheio de maicinha, papo de cria, vai ver pesadona É autêntico serra, tamo junto, é nóis Desde pequenininho pensava em várias coisas Hoje eu tô bem, graças a minha coroa Uma mulher boa teve dedicação Criou seus filhos bem de parar e enfrentar o mundão Desde pequenininho pensava em várias coisas Hoje eu tô bem, graças a minha coroa Uma mulher boa teve dedicação Criou seus filhos bem de parar e enfrentar o mundão Desde pequenininho pensava em várias coisas Principalmente é do errado Para essa vida, eles vão ser cobrados Criado, te pé descalço, jogando bola na Tiel Desde moleque, eu não sabia o abandonamento da minha favela Eu mando papo de cria pra todo moleque do país Vai pelos planos da sua mãe Bate e tem um futuro feliz Faz a tua, não vai pelos outros Sua mente é seu guia Pra ter vitória tem que ter seu corpo Quando favela decidir ao dia a dia Não pensa que é fácil, que fácil não é Se permaneça erguido Porque neste fluxo o barulho é louco O processo é mais louco O escudo que eu digo, isso hoje tá bem Tu tá vivo, agradeço a Deus e a tua coroa Porque nossa vida é uma história E nada acontece à toa Desde pequenininho, o pé sabe várias coisas Hoje eu tô bem, graças a minha coroa Uma mulher boa, teve dedicação Criou seus filhos bem É, 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 é É, é, tá, o mundão, salve, salve